Vamos aqui com ela. O que você já tá fritando aqui, meu Deus do céu? Eu já adiantei a nossa cebola, é. Ela é agilizada. Ela é muito agilizada. Ela é uma piscina diferente. Ela é uma piscina diferente. Você sabe qual que é o teu acendente? Ah, não faço nem ideia. Bom, eu não requerido porque demorou pra eu saber qual que era o meu. O teu deve ser peixes com acendente em Samanta. Ah, certeza, absoluta. Porque olha a Samanta acelerada no 380, nem 60, 380. Bom, você comentou aqui quais são os ingredientes, meio por cima, gente. Os ingredientes, tá? Vai estar lá no nosso portal, Turba News. E também no nosso Instagram do Vitrine Revista. A gente vai colocar lá tudinho pra você que tá aí nessa semana da quaresma, nesse período de quaresma, né? Evitando a carne vermelha. Aqui, ó, ficou essa excelente opção de dica pra você aqui do Vitrine Revista. Salmão, batata palha, temperinhos, um ovo. E se já tá fritando a cebola, porque a cebola tem que ser caramelizada, isso? É um processo, é. Então aqui, ó, eu peguei três cebolas e três dentes de alho. Então piquei bem a cebola, bem os dentes de alho. E aí eu primeiro dourei o alho, coloquei a cebola, ó. E ela tem que ficar bem douradinha mesmo, ó. No ponto que tá aqui, porque é isso que vai fazer a diferença no bolinho, tá? E depois nós vamos usar um ovinho pra dar liga. Tem uma telespectadora, a Priscila, já mandou mensagem, que tá perguntando se pode usar um. Pode usar qualquer peixe que não tenha espinhos. Qualquer peixe que não tenha espinhos. Qualquer um. Pode usar tilápia, pode usar... Bacalhau. Tem que ser sequinho, ó. O salmão fez o quê? Eu assei o salmão só com azeite, com salzinho, ó. Tá vendo? Deixei ele... Esgotei, não deixei nenhum tipinho de óleo, ó. E já desfiei. Então, Priscila, o atum vai ser uma boa pedida. Essa peixe já tira o óleo lá. Aquele óleozinho, né? Aí, ó... Melhor ser com água também, acho. É. Melhor ser com água, daí pegar o atum com água, não com azeite. Ó, Maica, esse ponto aqui é bem importante, ó. Tá vendo que ela tá bem fritinha já, a cebola? Aqui na TV a gente tem que fazer antes, né? Mas, ó, ela já ficou uns 15 minutos, ó. Bastante. Tem que dar uma apurada bem apurada, gente. Bem apurada. Eu vou usar um cálice de vinho branco, aquele mais baratinho, custa R$ 9,90 esse que eu comprei, pra você ter uma ideia, garrafa. Esses vinhos baratos, eles são bons pra... Pra risoto, né? Pra fazer essas receitas, tem que ter. Né? Então, ó, eu vou colocar esse vinho aqui dentro. Se você não tiver vinho, tiver uma pinga... Coloca uma pinguinha. Tira uma pinguinha. Então, fica tranquilo, gente, que o álcool evapora, tá? Então, você não vai se embriagar, você não vai ficar bêbada por estar consumindo essa receita que tem, né? Que vai aqui o álcool, tá? É, até porque agora... Você quer aumentar fogo, amiga? Eu quero. Mas é que esse fogo aqui não é do alto. É o maior. É o de trás, né? Mas tá bom, esse aqui vai. Ó, agora, amiga, ele vai ter que chegar, né? Esse álcool vai evaporar todo e na hora que ela estiver chegando na gordura é que a gente vai finalizar a nossa receita. Perfeito. Enquanto ela vai dando essa curada aqui, deixa eu perguntar pra você, chefe, você é do tipo de pessoa que outro foi teu aniversário. Eu vi que você se reuniu com a família, com poucos amigos, né? Foi pra um lugar onde você descansa. Sim. Como que é fazer aniversário pra você? É sofrido? Você tem... Eu sofro antes, uns dias, eu fico naquela bed, sabe? Aquela coisa assim, fica, ai, por que que existe? Não sei o que, né? Daí vem Deus, né? No seu coração fala, existe, porque eu tô aqui, né? Existe. Você tem um propósito aí, tem que cumprir. Mas depois que passa, eu acho que eu fico, eu falo, ai, agora eu entrei nos 44, né? Que eu sou mais velha que você ainda. É. E aí vai tranquilo agora, né? Tipo... Aí o dia é gostoso, você gosta de receber o carinho, você gosta de receber as mensagens, isso aí faz a diferença. É, antes eu gostava de muita gente, hoje eu só gosto de estar com aqueles mesmo que faz qualquer tipo de coisa pra estar perto de você, sabe? Que é esse amigo doido. Ou se sei. Então. É assim que você gosta de comemorar. E você aí de casa, como que é que você celebra o seu aniversário? Você é de fazer aquele festeirê, reunir os amigos, fazer aquela bagunça, não importa que é segunda-feira não, minha gente. Você quer fazer festa? Ou você fica mais reflexiva? Tem até aquele negócio que se fala que é antes do aniversário, que é inferno astral. Você acredita nisso? Inferno astral? Como que você fica? Manda a sua participação. Nosso WhatsApp tá aqui, ó. 43, 3, 3, 15, 13 e 13. Vai ser uma honra ter a sua participação. Conta pra mim como que é você no dia do seu aniversário. Reflexiva? Gosto de se isolar? Ou gosto de curtir, reunir os amigos, ir pro boteco e fazer aquele churrasco? Ó. Já chegou a participação? A Andréa Justina já tá aí com a gente? Ela faz festa pra todo mundo. Mas ninguém faz pra ela. Oh, Andréa. Teve uma vez, Andréa, vou te falar uma coisa, que eu pedi pra uma amiga minha organizar uma festa surpresa pra mim. Olha que carência da pessoa. Ninguém organizava uma festa surpresa pra mim. Aí o dia que teve a festa surpresa, eu cheguei e falei assim, ah, eu já sabia. Minha amiga falou assim, poxa vida, nem pra fazer de conta que você não sabia, acabei eu estragando a surpresa. Então eu entendo você. Olha só que loucura, né? Eu odeio festa surpresa, todo ano que eles faziam pra mim, eu odiava. Mas é que eu fazia pra todo mundo e ninguém fazia pra mim. Daí eu falei assim, um dia você vai fazer uma festa surpresa pra mim e foi naquele ano e ela fez. E aí eu fiquei assim, sem jeito, sei lá, acabei falando que eu já sabia da festa, né? E aí todo mundo, ah, que legal, né? Enfim. Que sem graça. Tá quase pronto já o bolinho. Tá quase pronto? Tá quase pronto. Por quê? Porque aqui a cebola já chegou no ponto. É a cebola que é o ponto principal, então, mesmo, né? Ela já virou. Eu tô vendo que a gordura já tá aqui ligada, você tá... Tem que deixar ela bem quente mesmo. Porque tem que ficar muito quente, né? O óleo tem que ser muito quente. E aí, ó, tá vendo? Já virou uma pastinha, tá vendo? Tudo bem... Tá quase grudando já no fundo da panela, ó. Já vou desligar lá. Perfeito. E põe esse temperinho pra mim aqui, Maica, por favor. Temperinhos? Vamos lá então, ó. Aqui tem... Tem noz moscada e eu não tô usando a salsinha e cebolinha picadinha. É tudo? Pode. Porque eu acho que senão ele fica meio molhadinho. Aí, tá bom. Tá bom. Tem noz moscada e a salsinha, ó. Perfeito. E aí, ó, com a panela já desligada, a gente vai fazer isso, ó. E eu não tô colocando sal, porque esse peixinho aqui já foi assado com sal. Tá vendo que tem um espinho. Tira o espinho, tá, gente? É, então não pode ter espinho. Tem que ser filé de tilápia, filé de salmão, o atum, ó. A sardinha dá pra fazer também, né? É só tirar aquele meio dela, né? Põe pra mim aqui a batata palha agora, Maica, por favor. Pode colocar tudo? Pode. Tudo não, mas meio pode. Vamos ver devagarzinho. Aí. Essa aqui eu tô vendo que é a batata normal, né? Não precisa ser a extra fina, né? É, eu não comprei a extra fina não. Eu gosto dessa que vai ficar mais... E daí fica croque e croque, né? Essa foto aí que você tá falando, Samanta, é da Andréa Justino? A Andréa Justino tem uma foto comigo. A primeira foto que ela tirou comigo, dia 2 do 10. Meu Deus do céu, vamos ver. Ah lá, quando ela veio aqui na TV. Que delícia relembrar esse dia, Andréa. Olha como a gente se conhece faz tempo, hein? Meu Deus, que delícia de ver essa foto. Olha. Ah, que legal. Ó, se alguém tiver foto comigo aí durante esses quatro anos, né? Manda aqui que a gente vai mostrar. Quero ver quem tem... Quem tá aí. Através, sabe de onde que a gente tira muita foto? Quando tem aqueles eventos da TV, que é o Tarobá no Seu Bairro e também o Dia da Bondade, né? A gente conhece... É onde a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas. E falando em Tarobá no Seu Bairro, já tem data marcada pro próximo. Dia 23 de março, tá? Aguarde que estaremos em algum bairro aqui da cidade, levando todos os nossos apresentadores, levando um dia gostoso, né? De serviços, de brincadeira pra toda a comunidade. Então, aguardo todos vocês, tá? Enquanto a chefe... Você guarda um pouquinho aí, eu? Sabe por quê? Falando em ovo, a chefe vai ter que colocar mais um ovo aqui, ó, na nossa receita. Porque como eu coloquei bastante salmão, eu fui colocando mais batata, porque ele vai ficar... O que vai deixar ele crocantinho, parecendo aqueles bolinhos que foram empanados, mas ele não tá empanado? Ó, gente, aqui não tem nada. Ele tá quase chegando na liga, tá vendo? Então, nós vamos pôr mais um pouquinho, porque ele vai ficar esse bolinho assim, ó, de puro peixinho, ó. Cebola. E a hora que fritar, porque a batata, ela precisa dar uma murchadinha, ó, tá vendo? Você não pode colocar ela toda crocante. Ela vai voltar a ficar crocante quando você colocar de novo no óleo. Perfeito. Tá vendo? Então, aqui ele já tá quase. Então, nós vamos... Como ele é rico pra fazer essa liga, ó, então eu vou pôr mais um pouquinho. E vai continuar aqui. É, porque eu vou pôr mais um pouquinho de batata, porque eu tô fazendo uma receita grande. Porque ela não consegue fazer pouco, né? Não. Ela é dessas, ela é dessas, tá? É isso, aí ele vai gelar agora uns 10 minutinhos e depois nós já vamos fritar. Perfeito. Então, enquanto você vai fazendo todo esse processo, deixa você aqui à vontade. E por aqui, gente, o processo tá bem rápido, viu? Porque, ó, o bolinho, né, o que acontece? O salmão já foi assado, então aqui é só pra dar aquele susto mesmo. É, só não pode mexer no bolinho a hora que ele estiver fritando lá, ó. Tem que deixar ele quietinho, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu fiz vários formatos. Ó, Maica, 46 reais pra fazer todos esses bolinhos gigantes. Até quem tem um negócio, pode fazer, né? Uma ótima pedida. Delícia. Então, eu vou deixar a chefe aqui, ó, fritando, porque agora eu vou receber ela, a Jane Regina. Já volto aqui, tá, chefe? Fica à vontade aqui. Vamos experimentar esse bolinho gostoso aqui? Tem beijo pra mandar? Tem beijo pra mandar pro pessoal lá do Mufato da Duque. É, pro Alexandre, que são os meninos que guardam os carrinhos de todo mundo que vai lá. É um pessoal muito importante, sabe? Eles ficam lá todos os dias vendo você. Manda um beijo, Alexandre. Beijo pra toda a equipe. Ah, mas todos eles que eu acabo não me lembrando o nome, mas eles vão lá na porta do Filó e falam, fala que eu mandei um beijo pra Maica. Mas você merece, todas essas palavras são verdadeiras. Beijo entregue. Você é um ser incrível, amiga. Você também é. Sou muito privilegiada, viu? Você é sua amiga. Eu que sou privilegiada de ter essas pessoas maravilhosas que o Grupo Tarobá de Comunicação me deu oportunidade de ter e que eu levo como amigo, né? A partir de hoje, de sempre. Que delícia. E aí, bom? Obrigada, pessoal lá de baixo do Switcher. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo carinho. Gabriel Alves também, né? Que tava lá e me jogou esse pessoal todo aí pra desejar feliz aniversário. Obrigada, viu? E olha, gente, o que eu posso te dizer sobre esse bolinho é que tá sensacional. E ainda ela trouxe a maionese aqui. Verdezinha. Puro peixinho, sem trigo. Você viu o que de chupe? Você viu o que de chupe? Não. Amanhã a gente vai te mostrar o que de chupe. Ai, o Joaquim tava falando isso ontem, né? É o que de chupe, gente. A mãe vai te mostrar esse vídeo. É a coisa mais linda que eu tô falando que gosta de que de chupe. Amanhã você vai entender melhor. Obrigada. Obrigada a todos vocês aí de casa. por tornarem o meu dia mais feliz. Obrigada por todas as mensagens que estão recebendo aqui, gente. Deixa eu ver. Tem lá o Instagram? Ó, várias mensagens chegando. Muito obrigada. Vou respondendo cada um de vocês conforme for dando tempo aqui. mas gratidão aí pela participação de todos vocês, tá? Legal. Obrigada, pessoal. Wanderson, Luiz Fernando, Eli, Pathy Ribeiro, Neide, Tereza Flora, Maria Fraga, Lúcia Santos, Ana Silveira. Obrigada, viu? A todos que estiveram aqui comigo. Gente, um beijo. Fiquem com Deus e obrigada. Obrigada, gente. Beijo.